E aí, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar de polinização. Vamos fazer aqui polinização na prática com esse cataceto aqui, João e Chivali, tá? Com essas flores femininas aqui maravilhosas. Olhem só que fofinha. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam muito bem-vindos para essa live. Mandem muito corações, tá? Envie para os amigos que queiram aprender um pouquinho sobre a polinização de cataceto. Então, hoje nós vamos aprender a polinizar cataceto, beleza? Esse gênero que eu amo demais. Bom dia, Bina. Bom dia, Gisele. Bom dia, Jeane. Bom dia, bom dia, bom dia. Envie para os amigos de vocês, tá? Então, nós vamos falar hoje, gente, sobre a polinização do cataceto, beleza? Então, vamos aguardar só mais um pouquinho para a galera entrar, beleza? Da Índia. Meu Deus do céu, até da Índia, gente. É o Kidario Suzuki. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos aprender aqui, pessoal, falar um pouquinho do gênero cataceto, tá? Das flores do cataceto. Beleza? Castelhano, não. Entendo bem. Porém, pero hablo pouco. Olha aqui, gente. Então, aqui, pessoal. Vamos falar. Aqui, sobre o cataceto. Esse gênero cataceto, pessoal, ele é bem diferente, assim, quando a gente se fala em relação às flores, né? Então, o cataceto, ele perde todas as folhas aqui quando ele entra na dormência. Então, muitas pessoas acreditam que o cataceto, ele tá morto, né? Ele perdeu todas as folhas, ele amarelou. Então, muitas pessoas têm preocupação quando caem as folhas. Quando as folhas do cataceto, elas começam a amarelar. Gente, normal. Então, o cataceto vai ter, quando entra no período da dormência, quando passa a sua floração, geralmente, ele vai perder todas as flores, certo? Aqui. Se nenhum, se nenhum, se nenhuma abelhinha, se ninguém vir aqui fecundar essas flores femininas, esse cataceto, ele vai perder todas as suas flores. Embora eu tenha ali, por exemplo, cataceto, né? O cataceto puro, que ele perdeu todas as folhas, mas ele está lá com sua arte floral, com sua arte crescendo ainda, a arte feminina crescendo, se desenvolvendo. Beleza, pessoal? Então, gente, vamos falar um pouquinho, né? Muitas pessoas me perguntam, Pablo, o cataceto, ele produz flores masculinas e flores femininas? Sim, pessoal. Diferente das outras, da maioria das espécies, do gênero da família Orquidácea, né? Da Orquidae, né? Elas são flores que a gente chama de hermafroditas, né? O hermafroditismo. Ou seja, na mesma flor, nós vamos ter ali a fusão, né? Da parte feminina e da parte masculina, entenderam? Então, nas flores, na maioria das flores das orquídeas, nós vamos ter esse hermafroditismo. Então, nós vamos encontrar na mesma flor as polinhas, né? Que são os gametas ali, né? Daquela orquídea, tá? Que são as polinhas, né? Então, aqui, por exemplo, lá na flor masculina do cataceto, nós vamos ter lá o seu polinário, que ele dispara, tá? E bem nas costinhas ali, no dorso da abelhinha. Então, geralmente, assim, nós temos abelhas específicas. Nós temos polinizadores específicos para cada tipo de flor, por exemplo. ou para cada gênero, às vezes. Então, pode ser mariposas, pode ser abelhas, formigas, pássaros, beija-flores. Pode ter essa variação aí, beleza? Então, no cataceto, ele é diferente, tá? Então, o cataceto, pessoal, ele apresenta o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Ou seja, ora ele apresenta flores femininas, ora ele apresenta flores masculinas, certo? Então, aqui, esse João Estivali, eu já tenho foto, inclusive, das flores masculinas que ele apresenta. Então, as flores masculinas, geralmente, são as flores mais lindas e maravilhosas, né? Que a gente vê aí, o pessoal postando, né? Tem as variações de cores aí no João Estivali. Então, o meu, por exemplo, é aquele vinho bem escuro. Então, tem essa diferença, né? Então, ele apresenta esse dimorfismo sexual. E diferente das outras orquídeas, né? Que a gente ali tem na mesma flor, tanto a parte masculina, quanto a parte feminina. Isso não acontece, assim, muito com o cataceto. Então, geralmente, pessoal, o cataceto, ele pode apresentar esse, como eu falei, esse dimorfismo sexual, apresentando ora flores femininas, ora flores masculinas. E também, ele pode apresentar o hermafrodistismo, como a gente havia dito. Pode ter ali a parte feminina e masculina na mesma flor, mas é muito mais raro, beleza? É difícil ocorrer. E aqui, nós temos as flores femininas, tá, pessoal? Olhem só, observem. Então, geralmente, pessoal, nas flores femininas do cataceto, eles formam o que nós chamamos aí de capacetinho, tá? E que, às vezes, é muito difícil da gente diferenciar a espécie olhando para a flor feminina, beleza? Aqui, especificamente no João Estivali, ele tem essa característica um pouco mais diferente. Ele fica com essa bordinha mais vinho lá do João Estivali, beleza? Mas, geralmente, as flores femininas do cataceto, eles apresentam as flores verdes. Então, muitas vezes, é difícil, às vezes, identificar a espécie, né, desse, do... De que espécie se trata olhando apenas para as flores femininas, né? Então, porque, geralmente, suas folhas, né, são parecidas, tá? Pode, às vezes, apresentar o mesmo pote, alguns diferenciam. Mas, assim, às vezes, é difícil a gente diferenciar uma flor feminina, né? Sabe qual espécie daquele gênero de cataceto olhando só para a flor feminina? Porque, geralmente, as flores são em forma de capacetinho, né? Como vocês estão vendo. Geralmente, é toda verdinha, tá? Diferente aqui do cataceto João Estivali, que apresenta essa bordinha um pouco mais vinho, né? Vocês estão vendo aqui. Então, espero que vocês... Deixa eu ver se eu ia falar mais alguma coisa. Sim. E o que é que causa essa diferença, né, para eu ter uma flor masculina e uma flor feminina, né? Vocês sabem, pessoal, por que? Eu queria perguntar a vocês aí, que estão na minha live. Eu queria saber de vocês, se vocês sabem, quando é que meu cataceto vai produzir flor feminina e quando é que meu cataceto vai produzir flores femininas? Alguém de vocês sabe? O que é que vocês ouviram dizer sobre o que é que estimula ter uma flor feminina ou ter uma flor masculina? Alguém de vocês sabe? Eu queria que vocês falassem aqui no chat e colocassem aqui para mim se vocês sabem ou não. Então, por quê? Qual o motivo que leva a produzir esses tipos de florações, né? Esse cataceto, ele me deu, na época passada, na antifloração, flor masculina. Aquela flor bonita. E agora ele está me presenteando aí, que eu gostei demais, com flor feminina. Olha só, o Felipe, ele disse que é o sol. A Ritinha, ela disse que não sabe. E é isso aí, Felipe. Na verdade, pessoal, há duas correntes, tá? Com relação ao que é que estimula, o que é que induz um cataceto a produzir as flores femininas. Há uma corrente dizendo o quê? O que o Felipe falou. Que o sol, que é a luminosidade, estimula a floração, estimula a indução da formação da flor feminina. Beleza? Então, o sol vai estimular a formação dessas flores femininas. Então, você que quer ter um cataceto aí com flor feminina, se você quiser ter um cataceto com flor feminina, por uma corrente, né? São dois motivos, né? Que algumas correntes acreditam. Uma das primeiras coisas que muitos acreditam é que o sol estimula a floração da flor feminina, de termos flores femininas, tá bom? Outra corrente acredita que seja o estresse hídrico e a temperatura, o calor, né? Então, tem a corrente que acredita que o sol estimula a luminosidade. O sol na planta faz com que ela produza flores femininas. E outra corrente acredita que seja o estresse hídrico, que seja essa questão da temperatura, que faz com que as flores femininas sejam estimuladas. Que o cataceto estimula a produzir flores femininas, tá? Uma coisa bem interessante, pessoal, é que... Vocês estão notando que nós temos apenas três flores femininas. Então, é muito importante falar isso. Geralmente, pessoal, nas flores masculinas, que são as flores que nós amamos ver, que são aquelas flores exuberantes, os formatos lindos que a gente vê em publicação, em fotos, são em maior número, certo? Então, as flores masculinas, elas são em maior número. Tem mais quantidade, mais flores, beleza? Nas flores femininas, a natureza é tão sábia que elas, a depender da sua nutrição, a depender de água, por exemplo, ali, das condições dessa plantinha, se essa plantinha está saudável ou não, ela irá produzir... Ela sempre produz, na verdade, poucas flores em relação às masculinas. Então, as flores masculinas são sempre em maior número, enquanto as flores femininas são sempre em menor número. Por quê? Porque imaginem vocês que todas essas flores femininas fossem polinizadas, ou seja, todas fossem fecundadas, ou seja, todas fossem ali formar os frutos, o fruto, que são as cápsulas florais. Pessoal, gasta muita energia para mim ter ali a formação por meses e meses para a produção dessas flores, dessa cápsula ali, desse fruto da orquídea. Então, a natureza é tão sábia que ela não disponibiliza tantas flores, porque imagina ela disponibilizar, ela formar flores femininas na mesma quantidade das flores masculinas, sei lá, 10 flores femininas. Imaginem aí vocês todas essas flores fecundadas. Então, a diferença entre as flores masculinas para as flores femininas é que nós vamos ter, no gênero aqui do cataceto, nós vamos ter sempre flores femininas em menor quantidade. Justamente ela prevendo que se ela for ser fecundada todas as suas flores, ela sabe que ela vai precisar gastar muita energia para isso. E realmente, gente, é muita energia. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a adubação dessas plantas, nutri-las, colocar na exposição ali solar, porque elas precisam de produzir bastante energia, muita luz para elas, tá? Então, a diferença também é essa, beleza, pessoal? Flores masculinas, sempre em menor número. Flores femininas, sempre em menor número. Já prevendo, a natureza não sabe, prevendo já esse desgaste que ela tem muito grande a produzir flores masculinas, femininas. Eu tenho ali, já polinizado, o cataceto puro, ela apareceu com 5 flores femininas. Eu polinizei todas as 5 flores femininas. Ah, que judiação! Mas aí eu vou ter cuidado, eu deixei ela no mesmo ambiente que ela estava, ou seja, pegando bastante luminosidade. Sol direto! Ela está pegando sol direto, beleza, pessoal? Nas minhas orquídeas, as flores lá femininas que foram fecundadas, elas estão pegando sol direto, tá bom? E também, a gente tem que ter cuidado com a nutrição dessa orquídea, sempre fazer as regras dessa orquídea, beleza? Certinho, pessoal? E uma coisa bem interessante que eu fiz, acreditando eu que, eu acredito mais nessa corrente que seja o sol realmente que estimule, porque a gente já ouviu falar aqui da corrente que a luz estimula essas flores femininas, a induzir a formação das flores femininas, e a outra corrente que a temperatura e o estresse hídrico estimula a formação dessas flores femininas. Na época que eu comecei a observar, olha só o que eu fiz, porque eu falei assim, nossa, eu quero que esse cataceto, porque geralmente, pessoal, todas as minhas orquídeas aqui, que eu tenho, que formaram flores femininas, foi do gênero cataceto puro. E eu queria que o gênero, outro gênero diferente, formasse flores femininas. Na época que eu observei que começou a despontar já uma haste floral aqui nesse cataceto de um estivale, o que é que eu fiz? Eu joguei essa orquídea para o sol. Sol direto, Pablo? Sol direto. Eu coloquei ela no sol e ela realmente veio aqui com flores femininas. Tá bom? E uma diferença também, pessoal, quando você vai vendo a formação assim, até mesmo da haste floral, geralmente a haste floral das flores femininas, eles geralmente são mais aretos, sabe? Mais assim, mais verticalizado, em vez de ser mais caidinho, horizontalizado assim, mais caidinho, sabe? Pendente. Eles são mais aretos, sabe? Então você já começa a perceber ali já na formação, às vezes, às vezes, você dá para perceber isso. A formação ali dessa haste ereta, tá vendo? Ela é mais ereta. Bem ereta mesmo. Estão vendo? Beleza? Então vamos para a parte da polinização. Então, o que é que eu faço? Eu não tenho no momento, não tenho no momento nenhum cataceto masculino para eu pegar as polinhas dele. Então o que é que eu faço? Geralmente quando acontece a floração do cataceto masculino, eu vou lá e pego as polinhas dele. Vocês já observaram as polinhas do cataceto masculino, das flores masculinas, ele tem, as polinhas, o polinário, ele dispara, abaixo ali do estigma, se não me engano, do estigma não, da coluna, eu não lembro agora direito, ele tem um disparo. Ele tem essa estratégia de quando o inseto toca lá, alguém toca, vocês já perceberam isso? Ele vai lá e joga a polínia, dispara a polínia longe. Então acerta muitas vezes o doço dessas abelhas. Geralmente são abelhas, principalmente do gênero Glucine. Engraçado, pessoal, uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês é que nem uma abelhinha, sabe essas abelhas, as abelhas da tribo Glucine, ou Glossas? Nenhuma delas vieram visitar. Já tem uns sete dias já aberto e nenhuma delas vieram visitar esse gênero aqui. Mas quando é o cataceto puro, é assim, rapidinho eles aparecem. Beleza? É muito legal. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem estar tirando na caixinha de perguntas também. Beleza? Então foi bem interessante isso. Eu observei que não vieram flores, não vieram as abelhas aqui nesse cataceto. Beleza? Então o que é que eu faço? Prevendo essa questão que não há, geralmente, orquídeas floridas masculinas na mesma época. Então o que é que eu faço? A gente vai lá e guarda essas políneas. Eu vou lá e guardo as políneas. Cataceto João Estivale. A data que eu coletei foi dia 9 de fevereiro de 2021. Então quando a flor masculina estava lá desse cataceto João Estivale, que inclusive é dessa daqui, que eu vou fazer, pegar a polínea, para você ver que coisa legal, eu vou pegar a própria polínea dela, que ela floriu lá em fevereiro de 2021, lá em fevereiro, vou pegar a própria polínea que ela produzia lá nas flores masculinas. Então na época eu peguei, sabe? Eu vou guardar essas políneas aqui. Inclusive já fiz cruzamento com outros catacetos, cataceto Purum, por exemplo. Então a gente pega a polínea e guarda na geladeira. Na porta ali da geladeira, você pode guardar, pegar um recipiente, um potinho de sorvete e guardar todas as políneas assim em papel. O que é que vocês vão pegar? Vocês vão pegar as políneas, colocar aqui no papel toalha, enrolar, colocar durex, marcar aqui, nessas plaquinhas, a data que você coletou e o nome do gênero, da espécie. E aí? Por aqui. Então eu vou fazer o que nós chamamos de selfie, ou seja, pegar a própria espécie e cruzar com ela mesmo, beleza? A própria flor ali. Então geralmente acontece muito nas flores das catleias, como eu já disse, as flores geralmente são hermafroditas, mas ela tem o mesmo, ela tem o mesmo, tem a parte feminina e a parte masculina, né? Conectado ali. Então pessoal, tá aqui as políneas do cataceto, que eu vou fazer uma selfie, cruzar com ela mesmo, com a mesma espécie, tá? E aí eu vou cruzar a polínea do cataceto João Estivale com a flor feminina do João Estivale. Formei um selfie aí. Depois eu vou fazer outro cruzamento do cataceto espitzi, tá? Inclusive aqui pessoal, isso eu não marquei a data, mas foi quando teve a floração, não sei se foi em março ou abril, então é importante me marcar a data porque a gente vai ver se talvez essa polínea foi viável, já não é mais viável, porque tem um prazo de validade, né? Geralmente. Aqui o cataceto espitzi, então eu vou pegar a polínea do cataceto espitzi, lá quando o meu cataceto floriu e eu vou colocar a polínea dele aqui na parte feminina, aqui na fenda, que existe uma fenda nessa flor feminina aqui. Como são três flores, vão ser três polinizações. E o outro pessoal, é de um outro gênero, tá? que faz parte ali da família ali, que é a galeandra, é outro gênero. Então eu vou pegar um polínea e vou cruzar, fazer um cruzamento entre gêneros diferentes, mas que fazem parte ali geralmente da mesma família, não me lembro agora direito se é isso mesmo. E aí eu vou fazer ou pegar a polínea, a polínea aqui, só tem uma pessoal, da galeandra. dá para ver? Essa partezinha amarela. Tem uma partezinha amarelinha aqui, pequenininha, que eu vou descolar ela ali. Ai, pera. E vou colocar ali na fenda que existe. É como se fosse um cofrinho de moeda. Vocês já viram aquele cofrinho de moeda? Então a gente vai lá, tem um cofrinho ali e você introduz essa polínea dentro dessa fendinha e aí a gente vai ter a polinização, beleza? E eu já precisava fazer isso porque eu estava com medo já de passar essa floração. Então, já que essa está aqui, a gente vai pegar a polínea e vai colocar na fenda. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar essa fenda para vocês aqui. Porque é meio escuro. Mas eu vou tentar ver se eu consigo mostrar. Espera aí. Deixa eu ver se essa é mais fácil mostrar. Olha. Existe... Ah, aqui, ó. Aí, pera, 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 pera. Ah, aqui, pessoal. Uma fenda. Você está dando para ver essa fenda? Tem uma fenda aqui, tá? Tem uma fenda. Então a gente vai pegar a polínea no palitinho. Está dando para enxergar, pessoal? Não sei se dá para ver muito bem, mas tem uma fenda aqui, ó. Beleza? Tem uma fenda. E aí a gente vai encaixar dentro dessa fenda. Beleza? Pegaram aí? Vou pegar a polínea e colocar dentro dessa fenda e empurrar. Ele vai entrar. Certo? Ok, pessoal? Digam aí para mim se está ok. Digam aí para mim. Quero saber de vocês. Beleza? Ok. Show. Então, eu separei. O que é que de materiais eu separei aqui para eu ir fazer essa polinização? Eu separei vários palitinhos. Beleza? Porque a gente não pode estar misturando os palitinhos. Já que eu vou pegar várias políneas. Imagina que eu vou pegar polínea e está aqui um pouquinho de pólen de uma. Aí venho aqui e coloco na mesma palitinha uma outra polínea do outro tipo de cataceto, de outra espécie e misturo. Vai virar uma confusão. Então eu tenho que separar no mínimo aqui três palitinhos porque vão ser três políneas diferentes. Beleza? Então eu vou separear aqui três palitinhos diferentes. Um para cada espécie. Beleza? Já que serão três flores femininos fecundadas. Separei as plaquinhas de identificação e a data que eu vou fazer essa polinização. então eu vou separar aqui três plaquinhas de identificação. Eu vou anotar assim. A base sempre vai ser o cataceto João Estivale. Então cataceto João Estivale versus cataceto João Estivale com as políneas do João Estivale. Porque lembra que eu vou pegar a polínea dela mesmo quando ela falou masculino lá atrás? Então uma plaquinha vai ser cataceto João Estivale com cataceto João Estivale. A outra polínea a outra plaquinha vai ser cataceto João Estivale porque aqui é o cataceto João Estivale. Então vai ser cataceto João Estivale com cataceto Spitz. E a outra plaquinha vai ser cataceto João Estivale com cataceto com a Galeandra. Galeandra eu não lembro agora a espécie dessa Galeandra porque eu tenho anotado ali. Galeandra, sei lá, alguma coisa. A espécie dela. Beleza? E aqui nós vamos ter um cruzamento entre gêneros. Formando essa catassandra que é cataceto com Galeandra. Entendeu? O que eu vou formar aqui vão ser duas formações de cataceto. Dois catacetos que vão formar os filhos. Os filhotinhos, os bebezinhos e tal quando essas sementes nascerem e botarem para germinar. Vão ser dois catacetos que vão surgir disso daqui que é o cataceto João Estivale com cataceto João Estivale que é uma self. E cataceto João Estivale com cataceto Spitz do mesmo gênero ou gêneros iguais. E eu vou formar a terceira polínea lá vai ser catassandra que é inclusive essa que eu já vou colocar aqui a polínea que é uma junção de Galeandra com cataceto que a gente chama de catassandra. Certo? Pegaram? Beleza. Beleza, 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 beleza. Então eu já vou anotar aqui o cruzamento que eu vou fazer. Então sempre a minha base espera aí eu vou anotar aqui então a gente sempre vai anotar. Então eu vou colocar aqui eu vou abreviar eu vou colocar assim eu vou abreviar não eu vou colocar cataceto cataceto João Estivale versus que a gente coloca um x versus Galeandra que é esse primeiro cruzamento que eu vou fazer aqui. Galeandra eu não sei a espécie dessa Galeandra que eu tenho a polínea dela aqui mas eu tenho em outra conversa que eu tive com algumas pessoas que me ajudaram na identificação dela. Eu tenho até ela no feed que eu coloquei na época da identificação mas não tenho certeza ainda se é realmente aquela Galeandra. e vou colocar aqui a data que eu fiz esse cruzamento hoje então é dia hoje é 26 de agosto de 2021 é sempre importante a gente colocar a data. Outro material que eu vou utilizar é aqui ó o meu amarrilho pra mim amarrar ali né na minha na minha flor feminina ali tá pra gente ter tudo certinho bonitinho identificado pra gente não perder beleza? Pronto tá aqui feito ó ó beleza? E a data aqui que nós temos quem tá gostando aí pessoal dê muitos corações dê muitos corações eu sei que às vezes esse tema não é muito legal tem muitas pessoas que não se interessam muito mas eu acho bom compartilhar com vocês pronto já tá aqui feito e vou aproveitar e já fazer as outras plaquinhas também né que eu vou fazer o cruzamento continua sendo cataceto João Estivale cataceto João Estivale versus cataceto espitzi a data de hoje dia 26 de agosto 2021 vou cortar aqui um pedacinho desse amarrilho opa cortar um pedacinho desse amarrilho pra gente colocar aqui nessa plaquinha pra colocar aqui no cataceto estão gostando pessoal? me dizem aí que estão gostando tá achando muito chato o tema que muitas pessoas me perguntam sabe pessoal muitas pessoas me perguntam sobre a diferença das flores né como assim flores femininas como assim flores masculinas então vou colocar cataceto outro aqui o terceiro cataceto João Estivale versus cataceto João Estivale Beleza? Com ele mesmo versus cataceto João Estivale data de hoje dia 26 de agosto 2021 sempre importante a gente colocar a data do nosso cruzamento beleza? ó bom dia Wanderlei também já polinizei viu Dilce falei nobs já bem legal né pronto pessoal então aqui agora eu vou fazer a polinização beleza vou fazer a polinização agora quero que vocês observem então o que é que eu faço pessoal vocês podem pegar uma flor de eu peguei aqui uma flor para pegar uma colinha que tem aqui na flor porque vai se soltar você tiver outra colinha alguma coisa aí e tal para você segurar um pouquinho aqui ó essa polina porque ela se solta no palito então o que é que eu fiz geralmente qual a minha estratégia que eu estou aqui passando para vocês que é uma curiosidade que eu faço tem uma parte aqui na flor aqui é uma flor de denfal ó a flor de denfal tem uma parte aqui embaixo que é a parte do estigma que é a parte que a gente coloca onde é fecundada a flor tem uma parte aqui ó deixa eu ver se dá para ver aqui eu vou pegar aqui ó tem uma parte aqui que tem tipo uma colinha ó bem aqui tem tipo uma colinha ó essa colinha que gruda a polinha o pólen a polinha quando gruda então gruda bem nessa parte ali da flor então eu peguei uma colinha aqui né eu utilizei uma colinha ali geralmente essa estratégia que eu uso para não perder a polinha certo e aí o que é que eu faço tá aqui gente a polinha da galeandra é bem pequenininha ó ó então tá aqui ó não vai dar pra focar né olha olha aqui certo ó a polinha tá aqui na ponta do palitinho então o que é que a gente vai fazer eu vou fazer ó eu vou colocar eu vou desativar os comentários pessoal para vocês enxergarem melhor beleza vou pegar aqui desativar os comentários vou dar o zoom para ver se vocês conseguem enxergar estão vendo a fenda ó a fenda lá ó a fenda aqui ó a fenda então eu vou colocar nessa fenda então eu vou levantar aqui para para eu enxergar também essa fenda ó vai ser bem nessa fenda aqui ó pessoal ó e introduz aperta um pouquinho lá para ela entrar beleza já foi já coloquei beleza já foi certo e aí para não perder isso daí que eu acabei de cruzar foi uma galeandra certo cataceto com galeandra então eu vou aqui ó e dá uma voltinha aqui ó só uma voltinha sem apertar muito tá porque bem aqui no início dela porque essa parte ela vai crescer beleza ó ó aqui tá aqui beleza ó pronto já identifiquei certo vou agora para outra flor beleza essa flor aqui aí pessoal vou pegar vou descartar o palitinho esse palitinho que eu usei já foi então vou ter que pegar outro palitinho beleza então vou fecundar aqui com cataceto spitz ó agora vou abrir aqui beleza vou pegar a polinha do cataceto spitz vou mostrar aqui para vocês pronto a polinha do cataceto spitz é maior então vou lá pegar a colinha né que vocês já viram a colinha para grudar olha aqui pessoal a polinha do cataceto spitz ó ele é maior perceberam ele é bem maior certo então a mesma coisa então vou lá na fenda ó vou lá na fenda ó e vou encaixar beleza na fenda ali essa polinha ó vai entro entro vou empurrar vocês podem dar uma empurradinha ó pronto já foi pronto esse daí foi João Estivale com cataceto spitz pessoal então ó a gente vai lá e amarra aqui também beleza ó pronto beleza pessoal e aí a última flor agora eu vou pegar outro palitinho beleza pegar outro palitinho que agora vai ser o João Estivale com o João Estivale mesmo ó João Estivale vou pegar a polinha agora do João Estivale beleza vou abrir os comentários aqui pra vocês verem estão gostando pessoal deixa eu ver se tem outro cataceto aqui ai pera 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 tem uma única né agora vou pegar outro palitinho a coloração pessoal engraçado que a coloração da polinha do João Estivale ela é bem ela é amarronzada é bem estranha não é amarelinha não eu vou mostrar pra vocês aqui olhem só olhem só aqui a polinha dele não é amarelinha igual os outros ela é meio que uma amarelinha assim bem bem como é que fala é sem vida sabe uma coisa meio assim estranha tanto é que na época eu pensei nossa essa polinha ela perdeu mas não eu já testei com outras e eu já plantei pronto pessoal essa flor aqui vai ser difícil vocês enxergar mas ó estão vendo então a gente sempre encaixa na fenda ali beleza vou levantar aqui pra facilitar minha vida e vou colocar na fenda ó ó a gente vai encaixa o pedal eu levei apertadinho lá dentro e já fui e aí a gente vai pegar certo deixa eu reduzir aqui o zoom a gente vai pegar e colocar sempre a identificação beleza pronto deixa eu levantar aqui então pessoal espero que vocês tenham gostado tá dessa polinização mostrei pra vocês como é que eu faço aí tá bom olhem só todo mundo polinizado todo mundo identificada e vamos acompanhar aí se essa polinização dará certo certo e aí vocês vão acompanhar comigo vão ver elas engordando né ficando gordinhas gravidinhas e aí vocês vão me acompanhar então é isso eu espero que vocês tenham gostado queria compartilhar isso em live pra mostrar pra vocês sem edição tá sem edição sem cortes como é que é feito o processo beleza então vocês viram que não é difícil é fácil super fácil tá bom então eu quero que elas elas fiquem que realmente se polinizem fiquem gordinhas pra no futuro a gente germinar essas sementinhas né cataceto pessoal é um gênero de orquídea que ela germina muito mais fácil do que as outras orquídeas então o meu objetivo é jogar ela pelas fênix tá eu vou tentar também fazer tipo um sistema de reprodução dela utilizando casca de árvores e tal eu vou fazer uns testes aí que vocês vão me acompanhar e quem quiser também né pode fazer aí o curso da Ju que ela tá aqui inclusive na live da Ju Fávaro que ela tem um perfil chamado Orquídeas do Zero que ela tem o curso dela que ensina que eu quero fazer no futuro ainda já falei pra ela que eu quero fazer esse curso que é ela mostrando como que é simples como que é fácil como que é barato fazer a germinação das nossas orquídeas produzir nossas próprias orquídeas né então tem que ter paciência né quem cultiva orquídeas já tem que ter paciência e aí a gente vai fazer quem quiser fazer o curso dela vai lá no perfil da Ju Fávaro tá e que ela tem um curso lá pra vocês fazerem vocês vão gostar muito ela já conversou mais ou menos quero fazer um live com ela também esclarecendo sobre isso como é que é feito tá e o material que ela utiliza não é caro então assim vai ser muito legal um cultivo bem interessante beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tá se vocês quiserem tirar um print eu vou gostar muito beleza me marquem aí tá bom e é isso vamos tirar o print pronto então gente muito obrigado né quem esse vídeo vai ficar salvo quem tá aqui porque esse vídeo vai ser salvo tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube você que tá assistindo no YouTube se não é inscrito no canal se inscreva no canal Pablo Orquídeas se você tá aqui assistindo esse vídeo no Instagram e não é um seguidor ainda no Instagram siga também pra gente aprender sobre dicas sobre orquídeas sobre várias coisas no mundo que envolve as orquídeas um cultivo simples um cultivo fácil claro objetivo tá bom então é isso beijo 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 muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã tá bom beijo tchau tchau tchau